E uma criança de 10 anos pode ter sido vítima de estupro. O suspeito do crime é o padrasto dela. Patrícia de Paula traz os detalhes. Neste sábado, por volta das 11 horas da manhã, uma menina de apenas 10 anos foi estuprada pelo padrasto de 28 anos no bairro da Betânia. E quem deu esse fraglante foi a própria mãe. O rapaz veio aqui para a época que fica no Planalto, onde foi ouvido ele, a mãe e a criança, que foi fazer o exame de corpo e delito no IML. Amanhã, esse rapaz irá para o Tribunal de Justiça, ali para a audiência de custódia, onde será resolvido se ele vai responder em liberdade ou se ele vai para a cadeia. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Obrigada, Patrícia. Ontem à noite, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um assalto na zona leste da capital. Os criminosos roubaram a pistola do militar na ação. Foi no Jorge Teixeira. O policial militar Valcinei dos Reis Martins, de 52 anos, voltava para casa no momento do crime. Ele estava afardado. O sargento passava de moto aqui por esta avenida quando foi surpreendido por um grupo de quatro criminosos que estavam armados. Eles atiraram contra o militar e quando ele caiu, teve a arma roubada pelos bandidos. O militar foi atingido nas costas e a bala atravessou o ombro. A vítima foi encaminhada por populares até este hospital da zona leste e recebeu alta no início da madrugada. Os suspeitos fugiram em duas motocicletas. Nós agiremos de forma enérgica para proibir esse tipo de crime, principalmente contra a vida de um agente da lei, daquele que realmente está pronto para preservar, servir e proteger a sociedade. Policiais militares estiveram no local do ataque e conversaram com proprietários de comércios em busca de pistas pelos suspeitos. Câmeras de segurança da área devem ajudar a identificar os criminosos. Foi enterrado hoje o corpo do motorista de aplicativo de transportes encontrado morto nesta sexta-feira. Familiares e amigos da vítima realizaram uma carreata para pedir mais segurança para os motoristas. O buzinaço e a fita preta simbolizam o protesto e a revolta. A categoria se reuniu para tentar chamar a atenção das autoridades. A carreata saiu no início da tarde de hoje em direção ao cemitério Tarumã, na zona oeste de Manaus, onde o motorista foi enterrado. Mais de 200 motoristas de aplicativos participaram da carreata hoje. Eles pedem a regularização da classe e segurança para que os outros profissionais não venham ser vítimas da criminalidade. Sidney Barbosa foi assassinado enquanto trabalhava. A suspeita é que os últimos passageiros sejam os assassinos. O aplicativo não pede muitas informações dos passageiros durante o cadastro, o que deixa a classe à mercê da insegurança. Nós tomamos essa atitude justamente para chamar a atenção das autoridades, que começamos a se comunicar mesmo pelo grupo em relação à nossa segurança, que segurança para o motorista de aplicativo ele não tem nenhuma. Os profissionais pretendem fazer outros protestos até que seja tomada alguma medida para solucionar a questão da insegurança dos aplicativos. Nós estamos à mercê como todas as classes, como os taxistas, os mototaxistas, a população que está na rua todos os dias se escondendo o celular, assalto a ônibus, já passaram mais de 3 mil assaltos, e aqui começaram a fazer coisas que fazem em grandes centros por aí. Centenas de estudantes participaram hoje da Olimpíada Brasileira de Robótica, que vai selecionar equipes para representar o Amazonas na etapa nacional, que acontece em João Pessoa, na Paraíba. Todos estão assim, sérios. Afinal, eles têm a missão de ultrapassar vários obstáculos para chegar onde desejam. Quem olha uma caixinha como essa, cheia de pecinhas, imagina logo que é de uma criança bem pequena, que gosta de brinquedos de encaixe, mas olha, dessas peças, sai aquele robô ali. E ele está participando também, está competindo, nessa Olimpíada Brasileira de Robótica. Esses robôs foram preparados para a Olimpíada Brasileira de Robótica, e a fase estadual foi realizada aqui no SESI, na Zona Leste de Manaus. É um grande desafio reunir aproximadamente 300 alunos de 40 equipes de todo o estado do Amazonas. Nessa aqui é uma competição nacional, e hoje a gente realiza aqui a etapa estadual. Dessa fase, um grupo vencedor do ensino fundamental e outro do médio vão ser os representantes do Amazonas, na etapa nacional, que vai ser realizada no mês de novembro, na Paraíba. E caso vençam no estado nordestino, viajam no ano que vem para os Estados Unidos, onde vão participar da etapa internacional. Esse grupo acertou os últimos detalhes. O Guilherme é quem estava no comando da equipe. Eles são estudantes de mecatrônica e eletrônica, de uma escola particular. Eu, junto com meus companheiros de equipe, a gente tem muito interesse na parte de engenharia, de criação de tecnologia. Aí a Olimpíada Brasileira de Robótica é um grande portal para isso, para a gente conseguir entrar nesse mercado de criação de novas tecnologias e da parte da engenharia mesmo. E quem acha que só menino manda bem, se engana. A equipe Eureka é de uma escola pública e é formada só por meninas. Esse ano a gente montou a equipe, elas também tentaram ano passado, eu também tentei, né? Aí a gente montou agora juntas. A gente conseguiu entrar. Mas a torcida e a ansiedade não são apenas os competidores, não. Familiares e professores acompanharam tudo. O mais importante é se divertir, né? A gente está aqui para se divertir, o que vier é lucro. Mas a gente está esperando uma medalhinha aí. Além de muito entusiasmo e vontade de ganhar, o que eles aproveitaram mesmo foi a troca de experiências. A gente também está esperando uma medalhinha, viu? O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri